Saudade dói, saudade machuca, saudade pinica. Este é Tardelli Lima, o ator paraibano que enfeitiçou as redes sociais esta semana, falando do que sente falta nesses tempos de isolamento. Eu tô com saudade até de chegar no estabelecimento e ser mal atendido. Saudade de cumprimentar na rua um conhecido, de jogar bola com os amigos, um churrasco na casa do vizinho. O mundo começou a parar em janeiro, fevereiro. O Brasil em março. Muita gente foi pra casa e não saiu mais ou saiu pouco. As ruas ficaram vazias e até voltaram a encher agora mais recente. Mas funciona o que é importante para a sobrevivência. O essencial para a alegria, o bem-estar, continua fechado. A vida parece emburrada sem um boteco, churrasquinho, restaurante ou futebol. A música foi confinada em lives, sem público. Live, sem vida. E até a escola fechou. E ir pra minha escola porque eu não aguento mais as aulas online. Não houve pecuárias. A festa de peão foi cancelada em todo canto. Aliás, numa festa nenhuma, a não ser na teimosia de alguns irresponsáveis. Não haverá temporada no Araguaia. O rio será dos bichos, peixes e dos ribeirinhos este ano. Perinópolis e Goiás guardaram seu passado para o futuro. Só a Caldas Novas tomou a iniciativa temerária de reabrir as suas águas quentes. Desde março, estamos privados até de um aperto de mão. Beijo, abraço, nem pensar. Casa cheia, também não, nem com os próprios parentes. Sair pra comprar uma coisinha virou uma operação de risco. Sobretudo pra quem já tem o cabelinho assim, descolorido. E são essas coisas banais, tão óbvias, que nos matam de saudade. Agora é que a gente não pode ou não tem. A quarentena veio pra nos mostrar que são coisas pequenas do dia a dia que nos fazem muito, muito feliz. O que eu mais sinto saudade são dos meus avós, dos meus filhos, dos meus primos. Eu tô com saudade de sair com minha mãe, minha irmã, minha avó. O que eu mais sinto falta é dos meus netos, das minhas bisnetas que não vêm aqui. Eu tô dando um pouco aqui na minha escola e no meu amigo. No almoço de sábado, barulhento, nos abraços, das risadas. Muita saudade desse beijo, não só na boca, mas no rosto, do abraço, do toque. Se você tem saudade, se você sente saudade, é porque você pôde conquistar corações, pôde conquistar pessoas que se tornaram importantes pra você. E você, nesse momento de isolamento, também pôde sentir quais são as pessoas que realmente lhe interessam. Quais são as pessoas que realmente você gostaria de revê-las. Quais as pessoas que você realmente quer poder abraçar quando passar tudo isso. A gente não sabe quando vai acabar a saudade. O tal coronavírus não tem prazo de validade. Mas uma hora, alguém dá um jeito nele. Porque, como tudo na vida, isso também vai passar. E quando chegar o momento, pode quem quiser anotar. Porque vai ser a primeira vez que o mundo ouviu falar de alguém que quase morreu de tanto se abraçar. Ei, saudade.